Boa noite, YouTube! Boa noite, Bros! Boa noite, Bros! Vamos lá para mais um jogo. Esse jogo que foi patrocinado pelo Guidonzinho. Guidonzinho! Tamo junto. Que, em teoria, é sobre a cultura tailandesa. Enfim, é tranquilo. É igual que tem lá a mula sem cabeça, o saci, lá tem... É tranquilo. Bora. Boa noite, Bros! Fazendo apresentaçãozinho para o YouTube. Amor, acorda. Está tarde, Chris. Você tem que acordar. Gabriela, estou acordando. Obrigado. Jane? Jane? A última noite foi muito... Nossa, mate. Tá bom, né? Where the hell am I? WSD... Aqui, eu... Eu ando, tá, meu caderno. Meu caderno. Objetivo... O lecionável é esse diário da Jane. Caraca, essa esbrança está alta. Onde eu estou? Ih, moleque, você dormindo naquelas paradas tailandês, você acorda sem um rim. Não tem, mano? Isso aí? Ou isso é o folclore? Ou isso é na China? Não, ele está em Londres. Está em Londres, olha lá. Bangkok. Não tem nada para mexer, amigo. Agachado. Amigo? Você passaria agachado? Você sai de uma quarta assim, mano. Eu não agacharia, não. Real, acho que eu ia por cima, viu? Tá bom. Bem feitinho o jogo, não é real? Então. Ah, eu acordei numa... Cadê meu corpo? Meu amigo. Como é que você veio parar aqui, amigo? Tá ficando esquisito. Tá ficando esquisito. Pega o que eu posso defender aqui, amigo. Tá maluco, mano? Olha o meu olho, olha o meu olho. Calma aí, calma que é... Esse sentimento já está cruzando aqui, já. Vai vir surto. Prepara, cara. Porra, de cara. Caralho, isso é que o meio não está porra. Encontro uma chave para abrir a porta. Tá, tá. Inspecional. Jornal de 28 de setembro de 96. Tá, teve um eclipse. Entendi. Vamos ler aqui, né? Está na capa aqui estampada, se estender, né? Claramente, na página 15. Aqui é o belo versão holandês. Eita. Tá bom. Universitária é dada como desaparecida. Uma estudante de uma famosa universidade de Bangkok está misteriosamente desaparecida há mais de dois dias. Testemunhas relataram que ela estava indo para casa depois de um grave dor de estômago. Continua na página 15. Chave do quarto. Uma chave para abrir portas. Porque ele tem que abrir a porta de estilo Resident Evil? Onde eu fui me parar, mano? Que nojo da porra. Onde é essa, velho? Ei, como é você? Encontra garoto, perguntei onde é a saída. Encontra ninguém, não. Vamos embora. Puro shift para correr. Amigo, tá. Meu amigo. Olha, pega esse extintor. Pega esse extintor aí, amigo. Pega essa porra para se defender, caralho. Pega essa porra para se defender, caralho. E aí? Não. Ai, 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 ai. Aqui, abrir porta assim. Não chegou. Eu tenho a bicha lá no teto. Ué, ela virou uma mancha Ela veio correndo Eita, tipo desenho animado Eita, porra Não posso fazer piada disso hoje não Tá bom, não pode Deixa eu ver se funciona Se o jogo é bom mesmo Ih, não deixei minha pegada Pelo menos a lanterna aqui A lanterna, veio Porra, e sim, cara Tá, não foi, não foi, veio Eu morri Acabou o jogo? Cadê esse jogo? Ué amigo, eu tinha que ir pra onde ali Caminha Correr não vai dar né, não dá né Eu já me fecho ali Ah, calma, porque apareceu Abre aqui, pá, não deu Abre aqui Tô invisível, tô invisível Aí ó Tem ninguém não Que isso? Ela passa pela parede, velho Minha mãe, tu fica aqui dois dias tranquilo depois de uma cena dessa aqui Tu não sai, cara, tu vai ficar aqui Esperar, sei lá Outra vítima vir aí É perigoso Não jura Já vem dali, mano Que parede bruna da porra, velho Um alicate Descrição Para cortar aço Ai, ai O bicho vindo, o bicho vindo Outra corta Ah, você tá pegando tudo Você tá pegando tudo Pega, pega, pega Posso ler? Buda Não tá Não tá português Não tá mais Relisão nacional Doze compartilhabilismos Necessidade de Buda Outra cabeça da Buda Outra imagem de Buda O senhor, tu tá falando só Ô, Flaminho Depois tu olha o VOD aí O negócio mexendo sozinho aqui no quarto Tá doido Ó, aqui eu vou me esconder, hein Já tô ligado Passou o Bolt aqui, mano Meu Deus Será que alguém vai perceber, mano? Ah, pra me esconder Bonito, maluco Tá muito quieto esse morro Tá muito quieto esse morro, cara Tem muita coisa pra fazer Rapaz, tu tá entendendo aqui O que é que tá acontecendo Nesse quarto aqui, bicho? Pega ela aqui Ah, tá Eu vi Meu Deus, tem que ir vomitando ali, cara Caralho, tem que abaralhar no computador aqui, velho Meu Deus, velho Que susto Eita, o gráfico tá real, velho Caralho, acho que era barato no monitor Misericorde, velho Essas tapas Eu arranjo uma coisa pra quebrá-las, tá? Ah não, senhora Ah não, senhora Fica só pra fazer, velho É um pé de cabra, mano Agora eu sei o que procurar, pelo menos, né? Ah, foi aqui que ela fechou Aqui eu me escondo Ah, eu tava vomitando aqui mesmo Prega o sujo de sangue Alguns chegam a estar com pedaços de carne Pede cabra Uma ferramenta usada em arrombamentos Meu Deus Liga, liga Tem ninguém, não Ah, eu tô vomitando o prego É, pô, velho Tu viu o brinquedo caindo sozinho? Come back to me Eu falei, foi duas vezes Porque caiu uma vez Eu parei assim e tal Estranho Aí a segunda vez eu olhei Pra procurar Acho que é pra cá mesmo Ó essa foto Oxi, tá pro outro lado Era pra onde? Era pra cá Eu não lembro Oxi, não era essa parede? Ai, tô full perdido Era pra lá mesmo Passa aqui Pra cá Aqui, pô O meu amigo É perigoso Olha, se eu olhar O meu amigo tá no esgoto Do pior prédio da Tailândia Meu amigo Aqui pode tá ir rápido Aqui pode ter barata Pode ter mutante Pode ter tudo Tá maluco Barata, besouro Barata, besouro na pele Pode ter tudo aqui Aqui não me assusta não Nem um corpo Até um, né Corpo é o de menos Encontrar aqui também Olha lá Uma 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 cobre Vai consolar ela Ed Isso Bonecos de aspecto estranho Bonecos abraçados Envoltos em fio sagrado Trabalho de luxúria Meu Deus O trabalho de luxúria É um feitiço Que pode obrigar Pessoas a se apaixonarem A característica marcante Desse feitiço São os dois bonecos Amarrados em posição de abraço Um homem e uma mulher Machista, hein Instruções Faça dois bonecos Usando argila De um cemitério E coloque dentro De um deles Algo que pertence Ao seu alvo Podendo ser unhas Ou cabelos Por isso que alguém falou assim, né Ah não O Ed vai mandar a barba dele Para alguém Jamais Então Amarre os bonecos juntos Com fio sagrado Usado em mortalhas fúnebres Isso deve ser feito Somente por feiticeiros Habilitosos Não traz resultado Se realizado por novatos Depois de tudo pronto Coloque os bonecos Amarrados embaixo Do travesseiro do seu alvo Porra, meu Ai É aqui não Meu Deus Que prédio grande O maior prédio Ai Da história Maior prédio Da história Da Irlanda Coraçãozinho Tá como? Tá tudo 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 Meu Deus Caraca Caraca Vamos On back É É Aqui É Também Tá 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 Bom É Ah, aliás, parece que é muito esconderijo. Olha o barulho que o negócio faz. Já esse esconde o nome. Olha lá. Sapinha, velho. Tem um monte de arte que não ia ouvir. Não ia ouvir. Misericórdia. Ah, será que eu devia ter corrido? Ih, era bait. Mamei, mamei. Não tem ninguém, não. Quem está aqui faz assim... Miau! Miau! Você tem um monte de coisa. Ai... Isso me lembrou uma piada. Da loira, morena e ruiva num beco. Mas depois eu vou. Ai, caralho. É foda. Tem alguma lista com todos os jogos que você jogou? Não, não. Mas no YouTube, se você clicar em vídeo, em playlist, você consegue ver... Olha o monte. É até em jogo, viu? Se fosse fazer essa parada aí, mano. Como é que é? Segure o botão direito. Espiar. Está descendo? Parece que eu não... Ah, entendi. Está guardando o caixão, cara. Não joguei não. E Simon Dare, não. É bom? A porta não pode ser aberta. Parece que o fuzil está quebrado. Tá bom? Eu sei. Tem que se curando. Não sei mais para apertar. Não dá, né? Ah, é? É bom, sim. Como é que... É uma cobra? Ele perde a cabeça no plato. Uh! Eu queria explorar ali, hein, velho? Falar a real para você? Ai! Ai, mamei, mamei. Mamei muito. Ui! Mudou a andada dela. Ali, velho. Perigoso, perigoso. Perigoso é parado. O troço está indo, né? Vou ter que ir para cá, cara. Acorda, é um caixão cabuloso, hein? Ali deve ser o seu lugar. Mas aquele brinco está iluminado. Deve ter coisa lá também. Chocante. Suspeita de bruxaria no caso da universitária desaparecida. A equipe de investigações ficou estarecida após encontrar evidências de magia negra no quarto da garota desaparecida. Ela não é vista desde 26 de setembro. A chocante descoberta continua na página 3. Valeu, amigo. Meu Deus, o que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? E por aí? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que tem aqui? E aí? O que tem aqui? Eu escolhi o pior vaso do mundo Meu Deus, isso é terror Fizeram um banheiro aqui pra não ter nada, amigo Olha eles Cadê a mulherzinha? Bora ver Verdade, vem pra cá Hoje vai ter conteúdo? Não, hoje não vai O Gugu, pensei que ele ia jogar hoje Ele tá com dengue, né? Aí a gente pegou a dor de cabeça dele Amanhã é quase certeza, Liz Bora jogar? Quer jogar com nós? Caraca, eu vou ter que brincar de sombra aqui com a mulher, mano Ai, ela fica pegando estilete indo pra frente e pra trás, agora que eu percebi, velho É, ele tá com dengue Hummm, nossa, quase que eu uso o rádio Um fusível Cara, eu vou usar o rádio, né Por que não? Ah Miau Vocês encontrarem presos em algum lugar assim É servido o barulho de um gato que dá certo, tá? Miau 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 Ai, meu Deus do céu E não, graças a Deus, não tá falando não É desgraça, velho É desgraça, velho Pois é Ui, esse barulho do... 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 negocinho ali, mano Mexendo Fala, come back to me I missed you so much Eita porra O que é isso? Ui, vai de bozinho Por que que eu tô jogando nesse jogo? Por que tá jogando... O Lego lá, que eles fizeram o Lego Eu quero, eu quero a surpresa Eu não vi eles ainda não, velho Eu quero ver eles na vera lá amanhã Vamos jogar com a gente, pô Só tem o Google pra jogar É perigoso Eu tô certo Cara, da verdade Eu fui mais esperto que o jogo O plano de jogo eu saí correndo, tá ligado? Aí ela vai correr atrás de mim Se liga Ai! Pira lá Amuleto de... de metal Olha o tanto de monstro todo, né, cara? Pequeno amuleto gravado com letras margens Usado principalmente por homens Acredito que quem usa fica protegido mais atraente Eita, se eu pego um trem desse aí, velho Rapaz O que? Ai! Pessoal, velho Vem lá Ah, ficou atraente mesmo, eu tô... Ah! Corre, 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 corre Atrai muito Atrai tudo, tá? Atrai tudo esse amuleto, tá? É mulher... É, ai Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Deixa, corre pra caralho Corre, vai, mano Ai, fecha essa porta aí Isso, porra! Rápido! Se dorme na sala um mês Mentira que ele tá mais atraente Tá por fora Ah, só um pesadelo Acabou o jogo, zeramos, galera Pua Ei, Tim Ei, Tim É o Dio E aí, cara? Não te vejo há anos Eita Espero que você esteja bem Me ligue pra saber que você não morreu Tá bom Agora ele... Frente Ah, tá na frente Ontem à noite eu tive um sono bem perturbador Tão estranho que eu achei que fosse real Algo ou alguém me perseguiu a noite toda Ele vai estar com o braço todo fodido, né? Chegou até mim e puxou com força A dor que eu senti era tão real que parecia que queria me matar Mas consegui escapar e vi a luz no fim do caminho E não consegui me lembrar de mais nada No verso Nada era mais assustador do que aquilo O que foi que eu vi? Está tudo bem? Oi? Jane Ei, Tim De novo, amigo De novo O que está acontecendo com você, cara? Eu não te vejo há anos Você vai me ligar Você vai me ligar para ver se você não está morto Você vai me ligar para ver se você não está morto Você vai me ligar para ver se você não está morto Filmes Maneira casinha Maneira casinha Maneira casinha Maneiríssimo Relatório Polícia Real da Tailândia Ficha de relatório diário Delegacia da Polícia de Samwood pra Khan Divisão da Delegacia de Polícia Provincial Meu amigo Só de cabeçalhar a parada a folha inteira Ordem 4 Data Tau Maraca Registro O senhor Shachai Dubloy Tinto Tá bom Tinto 34 anos Residente do Mu 6 Número 12 Em Paknam, Muang, Samwood pra Khan Comparação das Delegacias Relatou que em 29 de maio 2013 Às 13h30 da manhã Cumpriu que a senhorita Nitarin Nitarinia Havia desaparecido e ainda não tinha sido encontrada O que ele encontrou no quarto da senhorita Nitarinia O levou a crer que houve luta no local O ventilatório será usado como evidência de sua presença na cena Tá bom Pô, legal O capitão de polícia meta Pô, isso aí tá trolando esses nomes, né? Suebongsa Subinvestigador assina como noticiado Noticiante Shachai Dubloy Noticiado Capitão de polícia meta Suebongsa Pode, pode Tá bom Tá bom Uma lista de contatos de pessoas com quem o Gene poderia estar Ué, eu sou um investigador? É isso? Lembro, lembro Panam, 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 panam Depois dessa noite desse sonho dá uma cagada aqui, né? Puta merda Pedaço de uma foto misteriosa Pedaço de uma foto misteriosa Olha E o bicho da máscara, que sim Deve lembrar Meu Deus, que bagunça Aqui mesmo Tem nenhum pedaço de foto por aqui? Não Tem alguma coisa da mesinha? Melisinha Melisinha Aqui mesmo Agora que eu sei que estou procurando um pedaço da foto Cara, que massa, Liz Na outra, depois do telefone Então, é essa aqui E nessa aqui também não tem problema Não tem nada Cara, eu quero ver amanhã É assim que eu vou melhorar Vou jogar o jogo com ele É mais fácil falar no hack da TV, né, cara? A mesinha A mesinha é foda Bora, Liz Logo amanhã aí que a gente joga esse jogo melhorar E aí Dá para ligar o ventilador Não dá Cara, até o fio da televisão Eu gosto desses detalhes, tá ligado? Eu joguei bem feito, tá? Tirando a parte que você pisa no sangue e não deixa pegada, mas Porra, até o fio, velho Legal, velho Dá para subir Ele só não corre aqui dentro Muita foto Vai, vai ser de noite Ué, meu Não vai subir, não? Aqui não tem nada Opa, tem coisa aqui Muito suspeito Diário da Jane 27 de outubro Quero compartilhar uma coisa Hoje é simplesmente um dos dias mais felizes da minha vida até agora Por quê? Porque finalmente temos nossa própria casa É do Tim, na verdade Ele trabalhou duro e economizou muito para conquistar isso No verso Tim também disse que a casa era o nosso primeiro presente de aniversário desde que nos casamos Não é a mesma coisa? Mais fofa Mil vezes obrigada, Tim Tchau, mais que tudo Abre o quarto da Jane Tá bom? Tô trancado Deixa eu dar um gás para lá Pô, maneiro essa casa aqui, mano Tá bom Ó, tá muito suso aquele ali, hein? A noite não pode? What? Tá bom Tão que me vendo? O desenho da Jane Hum, muito suso Onde será que está essa chave? Amém consegue entender? Já entendi, ó Um, tem uma letra J O desenho que a Jane fez pareceu o mapa, tá bom? Só ver se aqui abre Caraca, banheiro grande Na tarde eu posso subir com ele Não garanto não Deixa eu pegar a chave Não, mas que legal Que tem esse monstro aí É um dos monstros mais massos Lá do Litter Company Ela tava aqui no J Pega, filho Deixa eu pegar a chave lá de baixo Vai embora O quartinho dela é massa também, velho Oh, Tim, o que você está fazendo aqui? Oh, que uma gostosa, velho Oh, eu estou... Estou só gravando Caraca Posso olhar? Oh, é privado Vem aqui Ok Bem, não é bom É o diário da Jane? É o diário da Jane? É que escapuliu É que escapuliu Oh, eu senti que está ficando pior Sempre vendo coisas que não existiam Era o tempo todo E uma vez Eu pensei que tivesse alguém dentro de casa Às vezes sentia que alguém estava me vigiando Tinha uma sensação estranha perto do armário da escada Também, oh Caramba, você não está melhorando, Jane Putz, pelo Tim Espera, estou falando comigo mesmo pelo diário? Haha, a louca A louca No verso Tim não chegou em casa ainda Não passamos mais tempo juntos Isso sem falar em sair Era bom rezarmos um pouco E acumular um bom karma Quem sabe as coisas podem melhorar Bom A louca De onde é esse a louca? Caiu um brinquedo na cabeça O que é isso? Ah, cadê o papel da foto lá, amigo? Como é? Como está fazendo? Perdo o mar da escada 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 O que? Falar que eu também não gostei desse amaro não, tá? Real sim, tipo... Meu amigo... Meu amigo, isso aqui tá na casa do cara? Misericórdia... Maluco, vem... Vem! Você viu? Não? Não, é T de aranha isso aí? Parece que não vem longe daqui. Fica acima essa parada. Imagem de uma faca. Uma faca de aspecto incomum. Tá bom. Isso é uma polícia, é bombeiro! Meu amigo... Misericórdia... Quem era que era o Gollum, mano? O Gollum tailandês, mano. Caralho. Tô fazendo a minha vida. Andando nos esgotos e... Amigo, esquenta ou não? Tu pegou aí três tipos de Covid aí. Só nessa descida. Relaxa, velho. E já tu pega um antídoto também aí. Não esquenta não. Meu amigo... Só nessa passadinha aqui. Deixa eu pegar... A desgrama... Esse aqui é um lixo. Eu não vim mexer, não. Caraca, a Jenny tinha um quarto secreto. Essa porta aqui tá foda, hein, Flávio? Eu não voltei? Não tinha um quarto desse lá atrás? Ah, abre a porta na cara assim, porra. Sacanagem. 2 de maio. Não está melhorando. Tenho certeza que caí num sono profundo. Então... Por que carregas d'água eu estava naquela casa velha de madeira? E o que era aquela sobrespeitando lá fora? Nunca vi nada tão imenso. Consegui me livrar... Nunca consegui me livrar daquele pesadelo e voltei ao meu quarto. O que está acontecendo comigo? Veja o que ela disse. O que ela disse? O que ela disse? Certo. Seto. O que é isso? Sou aqui me assustar, olha só. É isso aqui, mano Tá Ah, já sei, meia, 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 mano Sempre tente meia, meia, meia Alguns dos jogadores um dia Vai botar essa parada Não é, droga A pessoa é, mano, você tá de primeira Assim, muito doido Algum dia um dos jogadores Vai assistir isso aqui e vai falar Pô, vou botar meia, meia, meia Foto de grupo Uma foto de grupo de adolescentes A placa é ZJ9896 Não é isso? É Nada Muito suros, hein Uma parede rabiscada com três cores diferentes de giz Hum, simbolizando alguma coisa O que será? Amarelo tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete ou rosa? Um, dois, três, sete, três Um, dois, três, seis, azul, três É isso? Um, dois, três, três Confere, né? Um, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olha se estamos na praia Hum Amarelo está ignorante, você viu? Pede para gostosa ainda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Que isso, cara Eu Fiz, eu peguei mais um tipo de doença misteriosa aqui Uma estretada Uma doença misteriosa Vou dar a lanterna ali, amigo Essa, amigo Deixa eu subir, cara O que é que está ligando a rádio aqui nessa parada? A estação de rádio de polícia de Iassotorna O informe que o delegado criou o Cronos Para prender todos os motoquilos Diante da velocidade na rodovia Estadual de Iassotorna A polícia afirmou ter capturado mais de dez até agora Alguns surgiram Incluindo o senhor Pichai Manapaibu Suspeito de roubos de mortos E provável líder dessa gangue Manteremos vocês informados Assim que tiramos mais detalhes Reportagem de Seria só Ou Sabato Que isso, mano? Que isso, velho? Que isso, velho? Acessibilidade do modo, tá? Acessibilidade do modo, tá? Acessibilidade do modo, tá? Ux, ux, mudou Miseria esse aqui, velho Ixi, é real, oita Não é, mano? Tá dublado, legendado Do Neida Pilar de óleo derramado Em tempos antigos Árvores largas Eram usadas como pilares Quando construiu uma casa Quando o pilar de madeira Soltava um pouco do óleo Pessoas acreditavam que esse óleo Era um espírito que vinha dentro da árvore Antes de ser cortada Se o espírito da árvore fosse desrespeitado Má sorte iria acontecer Ciência moderna provou Que o óleo que caia da árvore É uma característica de certos tipos de árvore Que contém, né? Que eram usados pra fazer borracha Attack entry Copia Adoratar O Green Bamboo E a Tag Taringu Ubalau Chorel Obtuza Etc, entendeu, né? Na época não tinha legenda Mas tá quase tudo legendado, né? Na época que foi feita a casa, né? Se eu supor A gente falando isso aí Simulando alguma coisa Deixa eu subir, cara Que miseria Ele prende do nada Vai, amigo Tá desligadinho aqui Aqui é um armário Não é pra se esconder, não Tá Eu vou voltar Vou pegar o que é meu Aí, ó Padre, maldito Filho da puta Oh, maldito Desgraçado Meu amigo De bem que eu tava olhando pra revista aqui Pô Jesus Cristo Caralho Que tamanho da criatura, velho Imagina a Benga, mano Desgraçado Vamos Vamos Tá bom Hum Tem que sair mesmo Já começou a jogar lá Ai, velho Ué 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 Eita Todo lugar certo Que não tem como voltar Ah Ué Que jogo safado Mudando as coisas Aí, foi só Salve, Gugu Aí, foi só falar da Benga O Gugu veio É É assim que a gente vê Salve, Gugu Dois e um Dois e um Vem Voltei Caraca Tô atrás daquele Dois e um De novo Ai, faz o barulho De porta Tem que sair Parece uma delegacia Isso aqui, tá ligado Escutem todos, por favor Quando você faz coisa ruim Aos outros Sejam parentes ou amigos Quando magoa quem é bom Quando comete crimes Quando perturba os outros Você enfrentará o karma Quando chegar a sua hora Quando o karma terminar com você Você resumirá Senta como fantasma Atraído para perambular Em todos os lugares Que você pecou Perdido no limbo eterno Todos devem conhecer Os gritos Que se ouvem ao longe Em cair da noite O som de uma criatura Com a boca Do tamanho do buraco De uma agulha Sem poder comer Sem poder engolir Perambulando Sem ruim E com fome Cheia de dor Como em uma tortura A moral aqui É não causar dor Ou sofrimento A ninguém Porque esse será seu destino Quando a roda do karma girar O que você faz Volta pra você Tudo que vai Tudo que vai Volta Viu? Vocês ficam desejando O meu mal O meu susto Viu? Só falar pra vocês Tudo que vai Volta E aí Eu subotei Esse caceto Subi Por que não Meu Deus Eu desço Então é pra descer Vou nessa Você falou Rosinho Até mais Obrigado por hoje Esse aqui é tipo Uma delegacia Mas cadê? Ai Misericórdia Ai Corre Arrumando Aqui ó Deixa eu ver De qual é Ele ouve Bate a mão Ou eu posso Passar correndo Ui Tinha coisa na pra baixo Hein Veio Olha lá pra baixo Veio O que é isso Pego Ii Perdi a camina pra baixo Pai Se fosse só falar isso Tu apareceu Eu não queria te falar Não Não abre Nada abre Nada abre Sabe Fabiano Beleza? Mas eu joguei Muito bem feito Viu? Real Muito bem feito Isso é A pessoa tá respirando Assim Monstro Se tinha alguém Vindo Veio Não abre E me colocaram Pra descer Pra não ter Nada Tá bom Valeu Assim Não abre Não abre Como é que você tava vendo Beleza? Não Tá pra esconder Misericórdia Misericórdia Não abre Não abre Não abre Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou me en! Se que eu não ouvir, eu sou ouvir. Eu vou te ouvir o meu bem. Eu não sou o doutor do que eu. Agora eu vou me enver, eu! Eu acho que ele derrubou aquele ali. Essa velocidade aqui, meu amigo, é foda, né? Molecão! Tá vociando, velho! Ah, legal! Não deu mesmo! Ah tá, não deu sim. Eu ia falar, mas mudou muito, tá ligado? Isso então aqui é a nova temporada do Attack on Titans. Será que vai dar pra chegar daqui? Que ela... Ah, tem uma aqui, né velho? Que pariu. Que pariu! Que pariu! Cara, eu não vou não, as coisas, é, porque tá vermelhinho aqui, ó Pra ali, pra lá Tá, mudou alguma coisa, viu? Não vai, mano E aí, Fabrício, beleza? Como é que eu tô olhado aqui, mano, é pra cá É pra lá, vai Ai, 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 ai Olha o que eu te falava, eu me escondei aqui, mano Negócio de diretão, sei lá, tá ligado? Não tem coragem de jogar isso, não Ai, fechou, beleza, beleza Tá, tá ligado, hein, ai, 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 ai Legal Meu deus, eu desço pra cá Ué, cadê a porta que eu vim, velho? Tô ficando louco Não adianta o mapa aqui e o negócio muda Tô no terceiro Capaz de eu subir a escada, não mudou o negócio Jane, eu estou vindo A voz da gente veio no terceiro andar, deu um jeito de ir até lá O andar que eu tô mesmo? Nem eu me lembro Ué, eu tô no terceiro andar Deve ter que subir, né? Ah, a porta tá trancada aqui Deve ter uma escada pro outro lado lá Segundo andar Eu passo aqui tudo e dou a volta lá pra escada E não dá também Meu deus, cara É que não se faz, né, velho? É pro outro lado da parada Meu deus, lava a mão Ai É burro, né? Pra que que eu abro também, né? É um imbecil, né, cara? Caralho, muito burro, velho Pra quê? Pra que que eu vou abrir o negócio, cara? Caralho Caralho, que fi... Esse... Tá um monstro aí cagando de boa, mano De boa, tá de boaça lá Ah, eu falei de uma delegacia Parecia mesmo Cadê todo mundo? Delegacia, amigo Um pret é um tipo de fantasma muito conhecido no budismo, hinduísmo e outras religiões relacionadas Diz que trata de um fantasma Que sofre com fome e sedes eternas Existe a crença que quem comete em vida pecados mortais, como roubo, renascerá como um prédito Na Tailândia, que diz também que quem feriu os pais resulta em um renascimento direto, como um prédito Esse espírito, normalmente, é retratado como uma criatura alta, como uma palmeira Com mãos grandes, como folhas de palmeira e boca pequena, como um buraco de agulha Ele passa a vida sofrendo por todos os pecados que cometeu Caralho vindo ali Cortou o rabo do monstro, né? Os macacos ali não, né? Aqui eu me escondo, escondo porra Deixa eu ver se tem coisas Aqui é a sala principal, então tem caminho para lá Aliás, escadarias Entendeu que não Deixa eu ver se tem algo para cá Na real, é melhor enxergar assim a parada Beleza, pode subir Ah, cara, só dá um passo para frente e pula isso aí, cara Ali em cima talvez não Una Ah, hum Hum Ainda tinha alguma parada, agora vem um monstro Caraca Em monstros na damage O ult ignorou, mano Receba Eita, aqui é pra eu lupar Eita Meu Deus, o que eu fiz? Eu não vou lupar o bicho A porra que eu vou abrir essa porta do banheiro Aprendi Ah, vou ter que abrir, né, mano Ah, eu vou não Ué Ué, o que eu deixei de fazer? E aí, pô, beleza Ó a luzinha, tá patando o negócio Muito foda Ah, já não me disse, eu não ia chegar lá Esse mapa não tá aqui à toa Deixa eu ver aqui Aqui tá trancado, né, nem abre aqui Pera, pera, pera A escadinha aqui Cara Se eu abrir aqui O único sentido que eu vejo é pra lupar alguém Tá ligado? Vai vir algum monstro Eita Meu Deus Como é que eu descobri essa senha Uma dica de alguma coisa Ó Ó 9, 6, 8 Depois eu conto Meu amigo Ah, é 90, né, no caso Pra baixo começa 9 Ah, tá, entendi Entendi, pô Ué, não funciona não? 10, 9, 0, 6, 8 E se for 80, 90, 60 80 Ai, merda 9 80 90 Cara, você conta não, mano 80 90 90 Achei que... Não era? A gente vira a cabeça assim 80 80 90 60 9 6 8 Pronto Pode tentar com 9 Pronto 9 6 10 10 10 10 10 É Como é que é uma dica preparada aqui E se for contrário 60 90 80 60 90 80 60 90 80 80 90 noventa, sessenta noventa, oitenta, sessenta meu amigo essa é tinta pra cima a setinha que ele faltava pra cima mesmo seria aqui 09068 caralho, como é que é isso aqui? não é exatamente é o contrário essa parada aqui ah, errei e se for acho que já testei estou testando noventa, sessenta, oitenta sessenta, noventa sessenta, noventa sessenta, noventa sessenta, noventa sessenta, noventa, oitenta vamos testar as outras começando com oito então só tem três opções oitenta, aí vai pro noventa depois sessenta então vamos inverter agora oitenta vai pro sessenta vai pro sessenta e vai pro noventa agora começando com oitenta, não é agora noventa vamos diminuindo, vai pro oitenta vai pro sessenta vai pro sessenta não é, então noventa agora sessenta oitenta oitenta não é então o oito já foi pro nove também, agora é seis, né, então vamos subindo sessenta, oitenta, noventa oitenta sessenta, noventa, oitenta não foi nenhuma das três calma aí tem algo errado essa porra aqui, velho e assim e assim e assim e assim e aí e aí a dica tá no desenho e aí Acho que entendi Calma aí Não, entendi Quer dizer, quer dizer Seria 40 então Ah não, entendi Tem que dar, ó, o 06 é 40 Olha o papel O 08 é o 30 Cadê o 9, amigo? O 9 é o 10 Tá, como é que é? 9, 6, 8 Então, 9, 6, 8 vai ser 10 6 vai ser o 40 E o 8 vai ser o 30 É isso É o terceiro andar Agora vai ter o monstro poder blá Certeza que apareceu um bicho aqui Não tem cinto Senão, por que eu abriria aquele lá? Desgraçado Sabia que ia ter um cara aqui Não tem cinto Não tem cinto Hum Não sabia Contava pra minha astúcia Abre a porta da chave aí Abre a porta da chave aí Isso é Jane? Eita, é Jane Jane! Jane? Jane! Jane? Aquele é a Jane Vai atrás dela Eu, meu irmão Frente Toda vez que eu durmo Me vejo naquele lugar estranho E é toda hora Toda hora Pensei em começar a tomar remédio Se a vez Se passa a noite A gente tem esse pedalele assustador Versa Deve ter ratos dentro do armário da escada Foi de lá que veio o barulho Se continuarem com isso Vão acabar numa ratoeira Eu juro De acordo com Tanto a legenda Thai Quanto Né Pessoa que acredita de fora Tal Enfim Ivory É visto Deve ser Ivory é tipo marfim É visto como símbolo de autoridade Purificação E hospícios Tal A cultura Thai Acredita que é diferente A cultura Thai Difere Quando se Quando se Trata de Ser dono Né Isso aí A cultura acredita que É um espírito sagrado Que protege ele Então Seu lugar popular Seu lugar comum Tal É numa igreja Ou num templo Para adoração Também foi popular Um presente Na Tailândia Para o Para o mestre Como Não Isso aí foi popular Né Popular presente Para o mestre Isso aí Em troca De ajudar Aqueles que Iam Para obstáculos Inimigos E tudo mais Hoje em dia Isso aí é usado Para decorar o altar Nas salas Ou Com joias cravadas Como talismãs Tal Beleza Porque o marfim É muito precioso E demandado Muitos elefantes Na África Ásia E outras regiões São caçados Como resultado O elefante A população De elefante Cervais Cresceu E decresceu Dramaticamente E as espécies Estão agora Ameaçadas De extinção Tailândia E outros países Fizeram aposta Disse aí Legal Gidonzinho Tinha de perguntar Falta quanto tempo De gameplay Porque eu tenho Que fechar lives Aí eu termino amanhã Opa Informações Do registro civil Identidade Tal Sobrenome Senhor Pichai Manapaibu Tá bom Senhor Pichai Manapaibu Suspeito De vários casos De roubo E membro De uma gang De roubos E de moto Em Iassatone Região Há também Acusação De participação Em corredos Inlegais Na rodovia E o ato Botão De roubo Uma fonte Interna Informou Que o senhor Pichai Está envolvido Também Com atividades Ilícitas E roubo De automóveis De outra Criminólogos De outras Gangues Locais E o ato E o ato E o ato Novas informações da sessão de rádio que a polícia adia essa forma sobre a perseguição do Sr. Pichai e Manapaibu 1. A polícia afirmou que Pichai, suspeito dos caras de Google e ele de gangue, colidiu com o caminhão e teve a cabeça perfurada por uma barra de metal e entrou pelo olho esquerdo. Pichai foi declarado morto no local. A polícia agora está reunindo pistas para aprofundar a investigação. Alguns motoqueiros ainda estão foragidos. Ligue para tal se vira alguém suspeito. Essa linha ficará disponível 24 horas por dia. Falta ainda? Pensando em que com passar o capítulo só vai continuar amanhã, hein? Passando para o YouTube. Mas eu vou terminar o jogo, com certeza. Hum... Vou explorar para cá rapidinho. São quase 3 horas, né? Botafé. Vou terminar depois então, mas... Com certeza eu vou terminar. Cara, que joguinho bem feito, viu? Real pra você, velho. Que joguinho bem feito, velho. Ah, agora abre a porta. Beleza. Ah, tem que ir lá. Tem que ir lá. Não, fechou, fechou. Vou fazer essa parte, ok? Achei que tinha visto alguma coisa. Achei que tinha visto alguma coisa. Depois... Tem que ir lá, ó. Tô amanhã, meu кажется. Tô amanhã, eu não. Tô amanhã, meu humility. Tô amanhã, meu forced. Que maté? Vai ser, acho que um vídeo só Ou dois, não sei, mas aqui fica só na pausa Cara, muito legal Hoje foi muito só, joguinho de terror, muito bom Deixa eu fechar a live aqui